Simone! É só perder a panelinha armada Tem muita prata e ninguém bota pra perder Isso aqui tá brincadeira, isso aqui tá brincadeira Ou será que não está a panar brasileiro, brasileira Tá na hora de parar, isso aqui tá brincadeira Isso aqui tá brincadeira, ou será que não está a panar brasileiro, brasileira Tá na hora de parar, isso aqui tá brincadeira Chega, batanta porrada, vamos ver se é papelada Dessa vez é pra bater, pra bater Chega, tá virando sacanagem As promessas são roubagens que só faz aborrecer Cansado, racha a fantasia Dessa anarquia Na disputa do poder Piuí, piuí, doa, doa Eu quero ver onde essa zorra vai parar Piuí, piuí, doa, doa Eu quero ver onde essa zorra vai parar É ruim, é ruim de segurar Assim não dá, é padecer Do jeito que está Vamos pagando pra você viver Se não tô, não tô nada Quando fica essa marcada É só perder A propelinha armada Tem muita braça e ninguém bota pra perder Isso aqui tá brincadeira Isso aqui tá brincadeira Ou será que não está Tá, tá, tá Brasileiro, brasileira Tá na hora de gritar Isso aqui tá brincadeira Isso aqui tá brincadeira Ou será que não está Tá, tá, tá Brasileiro, brasileira Tá na hora de gritar Mas chega, chega Leva tanta forrada Vamos ver se é papelada Dessa vez é pra valer Pra valer Chega Tá virando sacanagem As promessas são bobagens Que só vai amurecer Cansa A sua fantasia Dessa anarquia Na disputa do poder Piuí, Piuí Pua, Pua Eu quero ver onde essa dor vai parar Piuí, Piuí Pua, Pua Eu quero ver onde essa dor vai parar Piuí, Piuí Pua, Pua Eu quero ver onde essa dor vai parar Piuí, Piuí Piuí, Piuí Gente, é muito bom. Não mexo mais na sua barriguinha, prometo. Prometo que eu não mexo mais na sua barriguinha. Muito bom, bom demais. Mais uma vez, obrigado, capuchosos de pilares. Cia, quantos, quantos discos, quantos discos já vendidos? Fala aí pra gente. Mais de 270 mil, 280 mil, 300. Tudo pela sedução. Tudo pela sedução, meu irmão, agora é o seguinte. Tudo pela sedução. É, eu tô vendo. Mas tudo isso tá legal. Já passamos a... Engoleu? Engoleu? Pois é, sabe disso. Corte novo, 89. No começo do ano, aí, primeira semana, eu falei, não, eu vou dar uma cortadinha. Tá certo. Aí, como hoje já estava... Eu também vou um pouquinho, também vou parar o minha um pouco. Mas a próxima vez que eu estiver aqui, vai estar maior do que você. Mas eu aparo a minha também um pouco. Tá grande, hein? Tá grande, né? Né? Mas você vê como eu tenho um cabelo enorme. Ela enche, eu só quando eu pego meus cabelinhos e faço assim, ó. Aqui, ó. Eu faço assim pra trás, ela fala, é? Olha que coisa. E ela diz assim pra mim, e olha só que eu faço isso com o meu... Com a madra? Fala, com a madra. Então tá, tchau. Então tá, tchau, hein? Tudo pela sedução. Até a próxima. Beijo com as suas pessoas. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, que fantasma! Ai! Tchau! Beijinho, beijinho! O peso do teu passo que tu queria, hein? Gente, ó, gostaram do nosso paradão? Pode falar, pode falar. Fala! Cadê as palmas, gente? Gente, é! Arrasamos no paradão dos baixinhos, hein? Pois bem.